Essas reformas, especialmente essa, dividiu o país. E é muito grave o fato do Senado não poder apresentar nenhuma modificação nela. E termina que agora ela dividiu de vez o Senado e até inviabilizou o funcionamento do Senado. É uma manifestação política de senadoras que resolveram impedir o funcionamento da mesa diretora. É um ato político, é uma manifestação política. E o que nós queríamos, que seria razoável, já que a emergência ou a urgência de uma votação como essa não fica evidente, não fica evidente, talvez fique para o governo, uma sobrevida para o governo, mas para o Brasil não faz diferença votar agora ou daqui a um mês. O que nós queríamos é que pelo menos um destaque fosse votado, aprovado, por maioria simples, e a proposta voltasse para a Câmara. Essa é a proposta que as colegas senadoras apresentaram. O senador Jada, que é do PMDB, até aceita votar, ajudar, mas os líderes não. Por isso nós vamos propor uma reunião de colegiados de líderes. Seria até razoável que o Senado pudesse reexaminar alguns pontos e devolver a matéria para a Câmara. Eu poderia, inclusive, evoluir para defender essa posição, o que seria natural. Mas diante dessa postura de radicalização que foi adotada, não afronta, não desrespeita a instituição, não achincalha o país, porque foram eles que colocaram o país na crise. Os 14 milhões de desempregados foram criados durante o governo do PT. E quando se tenta criar um mecanismo de tirar o país desse impasse, criando uma legislação mais moderna, que traga competitividade para o país, que possa dar oportunidade às pessoas que estão na informalidade se formalizarem. Enfim, olhar uma luz no fim do túnel, não. Eles querem incendiar o país. Eles querem ver o circo pegar fogo. Eu acho que confundiram a cúpula redonda do Senado Federal em filimento com o circo. E é lamentável esse episódio que nós estamos vendo. Legenda Adriana Zanotto